Oi, gente! Tá começando mais um TBT BBB e agora é com ele, hein? Maicon! Nosso tio da merenda! Que acabou que levou mais tempo que o macarrão instantâneo dentro do BBB, tá, gente? Não é bem assim, não, hein? Bem-vindo, Maicon! Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex. Porque eu sou ex-BBB, você também, hein? Pra sempre agora. Pra sempre, é vitalizo esse contrato. Então a gente vai rever algumas imagens suas na casa. Ótimo, vamos lá. E a gente vai comentar o que a gente quiser. Vamos lá. Se a gente quiser, a gente fala bem. Se a gente quiser, a gente fala que faria diferente. Pronto. Do nosso jeitão. Vamos lá, primeira. Quando eu armo a estratégia certa, mas acaba eliminado. A nossa jogada deu muito certo. Eram as duas opções. Jogou a Niasmi. Eram as nossas duas opções. Eu não voltei nenhuma das duas pra isso. Eu não contribuí pra isso. Eu sabia que eu ia, chamei a galera no quarto, falei assim, Tá acontecendo isso, isso e isso, precisa de ajuda de vocês. Se eu puxar, puxa Yasmin. Vocês votam em Giovanna, que foi uma concepção do grupo. Sim. Fica as duas opções, duas opções. Foi Yasmin e Giovanna, eu... As duas... É, eu não... Cara, eu achei vocês muito, muito rápidos de, tipo, conseguirem fazer uma estratégia com tão pouco tempo de programa. Eu fui viver o Big Brother da forma como eu tinha que ter vivido. Eu fui jogar, que era o que todo brasileiro fala, Ai, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Não dormi, não sei se eu dormi quatro horas no total dos três dias. Não dormi quatro horas. E eu fui jogar. Na primeira hora de programa, já tô falando de voto com o Vinícius, já... Afu. Entendeu? Tipo, o Brasil não tava nem assistindo o Big Brother e a gente já tava jogando o Big Brother muito antes. Então, eu tava acelerado mesmo, eu queria vir pro game mesmo. E eu acho que foi isso que as pessoas não entenderam o que eu queria. Eu queria jogar. Eu desci pro Play pra jogar, sentei numa gangorra sozinha. Como é que brinca? Não brinca. É verdade. O brasileiro não deixou brincar. É verdade. Agora não vai impedir que eu vou voltar, que eu não vou voltar, não. Tô bem tranquila que pode. Tô com mala e roupa de miama, ó. Parade, que é brincadeira. Chega. Ó, vamos seguir. Quando eu sinto que tá na hora de pegar meus baldes. Essa parada. Mas, mano, calma, mano. Não se entrega tanto pro bagulho. E eu tô... Eu tô chorando pra caramba, porque, porra, meu nome animais, eu trocar o microfone, cara. Eu vou chorar três meses, irmão. Se eu sair daqui hoje. Soca água, então. Que escroto, Vinícius. Meu, nós era junto, nós era muito a quinta série. Cara, aqui, o Vini é um ser humano. Que maluquice. Muito engraçado, né? Que maluquice. Eu sou muito rapaz pequeno. E o Vinícius é outro rapaz pequeno. Então, nós somos o fundão da quinta série. Rapaz pequeno. Criança pequena, piá pequeno. Ah. Infantil. Rapaz, o que fala? Rapaz. Rapaz. É, que eu falo com x. Rapaz pequeno. Ah, sim. Agora entendi. Rapaz pequeno é muito pequeno. Eu falei, gente, que gira é essa? Perdi, gente. Rapaz pequeno. Rapaz pequeno. Eu sou muito rapaz pequeno. E o Vini é muito rapaz pequeno. Então, a gente é o fundão da quinta série. E você se dá muita gargalhada com nós. Você fica lá naquela casa. Ah, é muito. E era muito engraçado. Os dois cortavam um, cortava outro. Ali você já estava emotivo já. Estava com medo de sair. É muita coisa, né? Quando você está no paredão. É muito amor com isso. Mas eu estava vivendo. E assim, nem todo choro foi de tristeza. É muito importante falar isso. Eu falei isso muito para os meus amigos agora que eu voltei para casa. Nem todo choro foi de tristeza. Dei muita risada de felicidade. Muita risada. Foi muito legal. Não, eu achei ótimo que o Vini estava com uma cueca de uma estampa. Tu estava com a sunga. Tu estava com outra sunga de outra estampa. Com a touca de outra estampa. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo com essas roupas? Uma micareta, eu não percebi. Pois é, mas tá bom, deu tudo certo. Bom, vamos para mais um. Quando só me contam o que é conveniente. Ele veio no desespero, eu pedi e volto. Tá ligado? Ah, então fechou o grupo, fechou o grupo. Fechou o grupo não, tá. Fechou o grupo não, mas aí você fala o que foi conveniente para você. Ah, sim, papo aflutuado, aflutuado. Também nessa hora, quantos anos você vê esse negócio, você não entendeu ainda a regra do jogo. Ele não ia conseguir esse barulho se ele fosse chegar nas meninas. Por exemplo, na Vanessa com as garotas lá, acho que ele não conseguia, não. Porque elas vão meter papo de coração, papo de coração, papo de cristal e tal. Não, não, elas são muito da idade espiritual. Não, não estou falando do brincadeira não. Não, eu sei, estou falando sério também. Não entendi, foi nada, amor. Parece que você tentou pedir para votar, organizar os votos. E aí a Fernanda falou para a Yasmin, só fala para ele o que é conveniente. Maluquice coletiva. Quem me chamou para... Quando eu soube que eu ia para o Paredão, me chamaram ela e pisando, se não me engano, no quarto do Gnomo ali. No quarto bosque do Gnomo, enfim. Gnomo mesmo. É. E aí falaram, e daí tu está no Paredão? E daí o que aconteceu? Cara, não sei, espera aí que eu vou falar com o Vini, que eu já tinha combinado voto com o Vini na Yasmin antes. Então aí eu chamei o Vini. Vini, tu tem certeza que nós vamos na Yasmin? Tem. Então tá, então vamos ganhar votos na Yasmin. E daí fui ganhar votos na Yasmin. Porque eu desci para o Play para jogar, me deixaram na gangorra sozinha, como eu falei. Mas fui muito para jogar. E daí elas falam. Não, não foi nem eu que chamei. Quando a gente está conversando, entra a Luíde no quarto, nós todos reunidos. Ninguém falou, ele chegou no quarto. Ele falou assim, porque eu vou votar na Yasmin, porque não sei o que, não sei o que. Mais um voto sem pedir. A Yasmin falou assim, tu quer que ela vá com você? Eu quero que ela vá comigo. Então pronto, a gente vai votar nela. Não foi nem eu que pedi, não pedi nada para ninguém não. Não peço nem a roupa que eu uso. Me mandaram a roupa da Fashion Show Rebe, feito um rapaz pequeno. E as meninas falaram, não, não, vamos dar uma enganada para deixar rolar. Foi elas que chamaram para falar sobre isso, gente. Vai entender, vai entender, né? Bom, agora vamos ver memes, Maicon. Por favor. Porque memes a gente gosta. Roda aí o meme para a gente. O Maicon fazendo a merenda semana que vem. Pô, postaram quando você foi emparedado. O Zão falou, gente, acabou. Acabou a cozinha. É importante falar, eu não consigo nem treinar com raiva, gente. O dia que eu estou com raiva, que eu estou triste, que eu não estou bem, eu ligo e disse, não vou, tenho folgas. Tem folgas? Tem. Então não vou. Um beijo para vocês, amanhã a gente se vê. Não faço nada com raiva na minha vida, é nada, graças a Deus. É porque muda, né? A alimentação ainda, a alimentação para mim está muito no lugar do conforto, do carinho, do acolhimento. E quando eu boto o meu estado de espírito na comida, porque normalmente a gente vai colocar o estado de espírito na comida. Irmã, desandou tudo. Vai ter caroço na anguda aí, não vai ter como. Bota mais um. Que ironia. O Michael, tia da merenda, achou que... Calma aí que eu não estou chegando. Ganharia a casa pela boca e chegou na final. E chegou na final. Chegaria na final. E não é que foi justo a boca grande dele que vai eliminar. Oh, meu Deus. Você acha que você falou muito, Michael? Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar, meu amor. Né? O Big é um jogo de conversa. O povo não suporta a planta. E decorei o queridômetro inteiro. Eu só não recebi planta. Olha que alegria da minha parte. Alguém viciado no game, entendeu? Não, planta não. Planta jamais. Planta só o fácil, né? Uma rúcula, um agrião, fazer uma saladona. Né? Nesse lugar. Agora planta não. Agrião eu amo. Pois então. Planta só nesse sentido. Pronto. É isso. Ótimo. Mais um. O choro do Michael é sintoma de quem vai pegar os 200 dias letivos completinhos. Jamais, porque tem várias folgas acumuladas. Não vai, gente. Jamais pegarei 200 dias letivos. Não é comigo, não é só esse cara. Não posso ter uma folga que eu vi. Não posso ter uma festinha que deixa que eu trabalho, deixa que eu faço. Não posso ter uma folga que eu me jogo nela. Gente, o pessoal tava contando também que a Thalita tem algum recesso lá no direito. Falaram, meu Deus, a Thalita voltou antes de acabar o recesso. Vai ter que voltar a trabalhar. Não, tá tranquilo. Mas tá tranquilo, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. É isso que eu ia falar. Você gosta. Então independente do que eu precisasse. Bom, eu abandono duas profissões. Eu sou formado em jornalismo e sou formado em história. Quando eu largo o jornalismo, que eu já tinha construído uma carreira na história de imprensa, já tava massa, tinha cobrado apartamento, carro, enfim. Cara, não quero mais essa bagaça nada disso aqui. Vou fazer o que eu amo. Partiu escola pública. Tá pronto fazer outro concurso público já pra trocar de município. Porque daí a gente dá uma desbaratinada também. E pronto, tava fazendo carreira ali. Não é isso, gente. Não quer férias, não. Ele gosta de trabalhar, tá? Michael, obrigada. Tudo bom. Nosso papo foi rapidinho, o TBT BBB é assim, papum. Um prazer receber você. Obrigado. Sucesso, boa sorte. Arrasa no seu caminho. E vocês aí de casa, ó, fiquem com a gente, tá? Hoje foi só mais um TBT BBB. Pra você não perder nenhum, é só se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijo, gente. Tchau, até mais.